Olá pessoal, esta é a videoaula número 10 da disciplina Educação e Cultura Corporal, Fundamentos e Práticas. E esta videoaula tem como tema as contribuições dos estudos culturais e do pós-estruturalismo para a educação física cultural. Como vocês bem sabem, nesta semana nós estamos estudando os campos de inspiração da educação física cultural. A nossa contribuição, a contribuição destas videoaulas é simplesmente apresentar alguns dos argumentos destes campos de inspiração que ajudaram os professores e professoras que atuam na perspectiva cultural e educação física a definir os temas, ou seja, definir as práticas corporais que serão tematizadas e organizar e desenvolver as suas ações didáticas e avaliar o trabalho realizado. Então, o nosso objetivo aqui não é fazer uma exposição aprofundada dos campos de inspiração, mesmo porque vocês têm acesso às leituras sugeridas e vocês também cursaram a disciplina Teorias do Currículo e puderam se apropriar ou serem introduzidos nessas discussões. Pois bem, o objetivo desta videoaula é reconhecer os campos de inspiração da educação física cultural, em específico os estudos culturais e o pós-estruturalismo. A gente gosta bastante de juntar os dois, ou seja, os estudos culturais na sua vertente pós-estruturalista. Bom, nós temos duas sugestões de leitura que estão aí como textos base para esta semana. Há um capítulo escrito nesse livro, é um capítulo que está disponível para vocês, nesse livro na Biblioteca Digital, que é o capítulo produzido pelo professor Mário Luiz Ferrari Nunes, e há também um artigo da professora Glória Nádia Borges de Oliveira. Este capítulo é as contribuições dos estudos culturais para o ensino da educação física e este texto da professora Glória é as contribuições fucutianas para o debate curricular da educação física. Então, nós estamos aqui com os pés, com cada pé num texto. Estamos pensando, olhando para os estudos culturais e estamos aqui pensando, olhando para o pós-estruturalismo. Bom, caminhando, os estudos culturais têm uma origem num espaço bem interessante, que é no Centro de Estudos Culturais, lá da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, no começo, na segunda metade do século XX, quando você tem, no pós-guerra, uma sensação, a possibilidade, a coincidência da reunião de alguns estudiosos que vinham de setores desprivilegiados da população. Até então, a universidade, sobretudo a universidade inglesa, era praticamente restrita às elites e você tem uma coincidência que, nesse espaço, lá no Centro de Estudos Culturais, você tem um conjunto de professores trabalhando que eram oriundos das colônias, das colônias da Inglaterra. Então, no caso, o professor Stuart Howell era oriundo da Jamaica. Você tem pessoas como Raymond Williams, que eram pertencentes às camadas sociais trabalhadoras da população inglesa, e essas pessoas começam a produzir estudos, a produzir análises que vão questionar uma divisão social, uma divisão restrita à questão econômica. Eles vão, desde o começo, apresentar como possibilidade, como um agente dessa separação entre os grupos, ou seja, um agente que segrega os grupos à ideia da cultura. E os primeiros trabalhos dos estudos culturais têm uma influência muito grande do marxismo. Os primeiros trabalhos dos estudos culturais vão se concentrar nas análises das obras de arte e nas análises da literatura. Mais adiante, com o passar do tempo e com a realização de outros estudos, os estudos culturais vão ser um referencial importante para pensar várias ocorrências da cultura, várias práticas culturais, e eles alcançam a educação no finalzinho da década de 90. Eles ganham uma evidência muito grande dos trabalhos dos estudos culturais na educação, sobretudo nos estudos do currículo, na primeira metade da primeira década do século XX, do século XXI. Então, você tem lá até 2005, até 2006, uma circulação bem interessante desse campo teórico no meio dos estudos curriculares, no meio das produções nacionais. O professor Tomás Tadeira da Silva, um conhecido de vocês dos estudos curriculares, um conhecido de vocês naquela obra Documentos de Identidade e uma Introdução às Teorias do Currículo, ele é responsável pela tradução de várias obras dos estudos culturais no currículo, na educação e da organização de coletâneas que ajudaram a difundir os estudos culturais aqui entre os estudiosos e entre os pedagogos e pedagogas brasileiros. Você tem, portanto, essa concepção de cultura que está disponível em quase todos os textos que discutem os estudos culturais, a ideia de cultura como esse território de disputas. Então, sem desconsiderar a antropologia, a contribuição da antropologia para o entendimento do conceito de cultura, os estudos culturais também vão acrescentar as noções antropológicas de cultura, sobretudo a antropologia cultural, eles vão acrescentar também a ideia de que a cultura nada mais é do que um território de disputas, a cultura nada mais é do que esse espaço em que grupos, pessoas, ou seja, referências culturais diferentes lutam pelo direito de dizer o que as coisas são, lutam pela possibilidade de apresentar o seu significado sobre as coisas do mundo. Então, duas crianças brincando estão produzindo cultura, nesse momento eu estou produzindo cultura, você também e assim sucessivamente. São exemplos que a gente está cansado de usar e certamente você também já ouviu ou já viu. E aí a cultura, para os estudos culturais, ela adquire centralidade. Isso não significa que as coisas não tenham existência material. Sim, as coisas têm existência material. Mas, essas coisas, elas só são entre nós representadas, entre nós faladas, porque nós lhes atribuímos significado. Então, a ideia da centralidade da cultura é que numa festa, a festa só acontece porque aquilo é uma prática da cultura. O trabalho que nós aqui estamos fazendo só acontece porque ele é uma prática da cultura. E há uma passagem bem interessante num texto do Stuart Hall chamado A Centralidade da Cultura, que é mais ou menos assim. Ou seja, uma pessoa entra no transporte coletivo e ela faz uma série de coisas. Então, ela separa, no nosso caso aqui, separa o bilhete único, ela vai passar na catraca, ela pede uma informação para o motorista ou pede uma informação para o cobrador, ela se senta de certa maneira, ela se desloca dentro do transporte do ônibus. Ela se desloca dentro do transporte de uma certa maneira, ela sinaliza de uma certa maneira, ela desce de uma certa maneira. Tudo isso, para quem é sujeito daquela cultura, não há segredo nenhum. Quem é sujeito daquela cultura é capaz de ler aquela prática cultural. Uma pessoa que desconheça essa forma de proceder, uma pessoa que venha de uma região do país, que não tem transporte coletivo, uma pessoa que nunca andou no ônibus, nesse transporte, ela vai estranhar uma série de práticas que lá acontecem e ela vai ter alguma dificuldade para atribuir os mesmos significados àquilo que está acontecendo que outras pessoas que lá estejam. Então, se imagine vendo uma brincadeira, uma dança, uma luta, um esporte, uma ginástica, que você está vendo pela primeira vez, que você desconhece, qual é a possibilidade de você significar aquilo? Você vai significar aquilo que você está assistindo, aquilo que você está presenciando, a partir dos referenciais que você possui, a partir dos referenciais anteriores. Então, nós sempre estamos lendo as práticas culturais de uma maneira etnocentrada. Nós sempre estamos lendo as práticas culturais a partir das nossas referências. Nesse sentido, tudo o que acontece é regulado pela cultura. Nós já discutimos isso em uma das videoaulas da primeira semana. Tudo o que acontece é regulado pela cultura. Mas as ações políticas, por exemplo, o currículo da educação física, a proposta pedagógica da escola, uma maneira de organizar o ensino, ou seja, as ações políticas procuram também regular a cultura. Então, ao mesmo tempo que eu sou regulado pela cultura, e tudo o que eu faço segue determinadas normas, e se eu não sigo essas normas, alguma coisa me acontece, sou repreendido, ou as pessoas estranham o que eu estou fazendo, no mínimo, fazem comentários, ao mesmo tempo existem agências, instituições, grupos, etc. E as famílias fazem isso com as crianças, etc., que procuram regular a cultura com vistas a produzir as pessoas e a produzir a realidade social de uma certa maneira. Em síntese, algumas pinceladas, algumas gotas, algumas pílulas dos estudos culturais, e vamos passar as contribuições do pós-estruturalismo para a gente pensar também as práticas pedagógicas culturalmente orientadas. Então, o pós-estruturalismo reconhece as contribuições do estruturalismo, e aqui a gente está se referindo, sobretudo, às contribuições de um linguista muito importante chamado Ferdinand Saussure, reconhece que os signos são uma composição de significado e significante, só que os pós-estruturalistas, autores como Jacques Derrida, autores como Michel Foucault, a partir da segunda metade do século XX, passam a fazer alguns questionamentos nessa arbitrariedade, passam a fazer alguns questionamentos nessa falta de uma explicação melhor, mais interessante, etc., socialmente mais relevante, para essa maneira de entender as relações entre significado, significante e signo. Há um movimento, que é um movimento teórico, bastante interessante, chamado de virada linguística, assim como houve a virada cultural, influenciada pelos estudos culturais, pelo referencial do Centro de Estudos Culturais, na Universidade de Birmingham, assim como houve esse movimento chamado virada cultural, que vai colocar a cultura no centro, também a virada linguística vai defender, vai argumentar, vai explicar que a realidade é uma produção dos discursos, a realidade é uma produção discursiva. Então, as maneiras como nós acessamos o patrimônio cultural, essas maneiras se dão através da linguagem, as maneiras como nós somos regulados, elas acontecem através da linguagem, as maneiras como nós regulamos as ações dos outros também, ou seja, as maneiras como nós empregamos formas de conduzir a conduta dos outros também, elas acontecem a partir da linguagem. E, nesse sentido, a linguagem muda, ela deixa de ser uma forma de representar a realidade, ou seja, como uma forma bastante influenciada pelo estruturalismo, e ela vai ser uma maneira de produzir a realidade, ou seja, uma maneira de dizer aquilo que as coisas são e produzir as pessoas de uma certa maneira e produzir as coisas do mundo de uma certa maneira. Então, vamos tomar como exemplo uma prática corporal bastante importante para nós, aqui, porque ela é patrimônio histórico, ela é patrimônio cultural brasileiro, que é a capoeira. Se você dissesse, se você fosse um praticante de capoeira na primeira metade do século XX, provavelmente você seria perseguido, provavelmente a sua prática cultural, a capoeira, você perceberia uma certa proibição, provavelmente você seria, inclusive, punido ou produzido de forma negativa em função de ser um praticante de capoeira. E isso aconteceu no Brasil. Há um movimento político, um movimento social muito importante, que é o movimento negro, que luta pela representação e por se fazer representar, ou seja, faz uma disputa na cultura, e que essas práticas culturais que caracterizam essa população passam a ser vistas de outra maneira. Então, há uma luta política que vai mudando a forma como nós compreendemos a prática corporal capoeira. E a capoeira, hoje, ela é tratada como um símbolo brasileiro, um traço da nossa identidade cultural. Em muitos eventos internacionais, as pessoas fazem apresentações de capoeira, e a capoeira, ela hoje está presente nas escolas da elite, nas academias da elite, nos clubes da elite. Por quê? Foi a capoeira que mudou? Não. O que mudou foi a maneira como a gente significa capoeira, ou seja, a maneira de explicar capoeira, a maneira de entender capoeira, a maneira de dizer o capoeirista. Então, se as crianças, hoje, elas estudam capoeira na escola, se elas jogam capoeira, se elas veem materiais com capoeira, etc., as crianças vão produzindo a capoeira, ou seja, vão produzindo uma realidade, vão produzindo uma prática, de uma certa forma, bem distinta do que as crianças, por exemplo, as crianças dos anos 70, dos anos 60, dos anos 50, dos anos 40. Então, a função produtiva da linguagem, a função construtora da linguagem, nesse sentido, ela é uma argumentação, ela decorre da argumentação pós-estruturalista. E o pós-estruturalismo vai contribuir, de uma maneira muito interessante, para esse debate, dizendo que o significado, ele é resultante de certas relações de poder, ou seja, a depender do grupo social que produz uma determinada prática corporal, a depender do grupo social que produz uma certa explicação sobre as coisas, essa explicação tem mais possibilidade de se tornar hegemônica. Por isso que a luta do currículo, ela é uma luta importante, por isso que o currículo está na flor das discussões, está aí na agenda dos debates. Por isso que você vê várias concepções de educação física em disputa, ou seja, há uma disputa das concepções de educação física para que ela se torne hegemônica. Quando uma dessas concepções, ela aparece num documento curricular de relevo, num documento curricular municipal, estadual ou federal, há um jogo de forças que vai apresentando aquela como a educação física, o artigo na frente, a educação física, e não como uma educação física possível. Quando nós apresentamos o nosso curso, nós dissemos para vocês, existem várias concepções de educação física, nós aqui fizemos uma opção política, uma opção pedagógica, por uma dessas concepções, existem outras, e outros grupos, outros setores, outros professores e professoras vão defendê-las e vão usar argumentos razoáveis, importantes, inteligíveis para explicá-las. Nós aqui estamos dizendo, olha, esta concepção, então nós vamos usar argumentos que, a partir de determinadas relações, vão apresentar essa concepção como uma concepção importante, interessante, boa, adequada, etc. Por enquanto, ela é uma concepção contra-hegemônica, por enquanto ela é uma concepção que ela é vista com ressalvas, porque os grupos que se inspiram na discussão psicobiológica têm mais poder para atribuir os significados à educação física. E por aí vai. Então há agências, há universidades, há setores, há grupos, há conselhos que vão apresentar certas concepções sobre a medicina, sobre o direito, sobre a língua portuguesa, sobre as ciências sociais, sobre a história, a geografia, a arte, etc., que vão tornando aquelas explicações mais aceitas ou com maior evidência do que outras. Quando nós formos, na próxima videoaula, discutir o pós-colonialismo, a gente vai recuperar essa ideia para vocês entenderem como essas coisas operam no tecido social. Bom, dito isto, pensando nas contribuições dos estudos culturais e pensando nas contribuições do pós-estruturalismo para o professor e a professora pensarem a prática pedagógica, nós sugerimos para vocês a leitura de um relato de experiência que está neste livro, que é um e-book, está disponível para você acessar gratuitamente no site www.gpef.fe.usp.br. Vocês estão lendo o endereço do site aqui embaixo. A gente pede para que vocês acessem e tomem como exemplo este relato feito pelo professor Jorge Luiz de Oliveira Júnior numa escola municipal lá na Zona Leste de São Paulo. Eu estou falando lá na Zona Leste porque nós estamos gravando aqui na Zona Oeste. Aqui é a Zona Oeste, né? Nós estamos gravando aqui na Zona Oeste. Aqui perto da região central de São Paulo. Então, esta escola fica lá em São Miguel Paulista, é um pouco mais distante. E ele fez um trabalho com as crianças dos 5º anos, chegando na escola em 2017. As crianças estavam com aquele brinquedo que vocês certamente conhecem chamado spinner ou hand spinner, é um brinquedo que girava. E ele via que as crianças com aquele brinquedo, ele resolve fazer um trabalho com aquele brinquedo. Vai tematizar aquele brinquedo. E até as crianças dizem, nossa, mas a escola não vai deixar. Então, o nome do relato é, a escola não vai deixar o spinner nas aulas de educação física. E ele vai fazer uma discussão com as crianças, e vai fazer várias vivências com o spinner. E naquele momento, o spinner era defendido, era explicado como uma brincadeira, um aparelhinho, um brinquedo que combatia o estresse, que relaxava, que era bom para todas as pessoas, etc. Mas aí, ele vai confrontando com esse significado, o trabalho dele vai confrontando, outro significado sobre o brinquedo. Qual é a questão? A questão é que tanto a escola questionava a definição, ou seja, o conceito, a ideia de educação física, que permitia ou não incluir essa prática corporal nas aulas, quanto as próprias crianças acessaram vários significados possíveis atribuídos ao spinner. E as crianças foram aprendendo também as origens desses significados, e que muitos deles eram, inclusive, atribuídos ao brinquedo como forma de comercializar, incentivar a venda, a compra desse material. Este relato, ele ilustra o exemplo de um professor, uma professora que está, neste caso, um professor que está inspirado nos estudos culturais, na sua vertente pós-estruturalista, para pensar suas práticas pedagógicas, para conduzir as ações didáticas. Como vocês estão percebendo, a cada videoaula, a partir desta semana, nós estamos trabalhando com exemplos da prática pedagógica que estão, de alguma maneira, inspirados nos conceitos que foram abordados na videoaula. Seguimos, nos encontramos na próxima videoaula. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.